O perfeccionista é capaz de perdoar as falhas de todos, menos as suas. Vamos falar um pouquinho sobre cinco motivos que pessoas talentosas podem falhar. Eu trago essas reflexões um dia depois que eu finalizei a minha assinatura, onde eu fiquei dois anos com conteúdos semanais. Eu não considero uma falha, mas sim um sucesso em muitos aspectos, mas toda vez que você finaliza um projeto, toda vez que você finaliza algum trabalho, vale você olhar para trás e falar como eu poderia ter feito melhor. E é justamente esses pontos que eu vou colocar para vocês aqui, cinco pontos onde você presta atenção para não falhar. Vou começar nossa semana com uma bela reflexão, e esses cinco pontos são muito simples para a gente colocar na nossa rotina, são coisas fáceis, mas que muitas vezes a gente esquece. Uma das questões que eu aprendi muito com essa assinatura foi justamente como a gente pode manter a nossa disciplina com o nosso conteúdo, com a nossa leitura, com o nosso resumo de conteúdo. Você que é um produtor de conteúdo digital, como manter uma boa rotina de você sempre manter um conteúdo. Você que é um produtor, por exemplo, você que escreve, você que produz peças escritas, você que é um advogado, como manter a disciplina para todos os momentos você conseguir aí ter uma bela entrega. Um dos grandes argumentos das pessoas que falam sobre o sucesso é justamente você praticar as 10 mil horas. E a gente já viu que esse esquema das 10 mil horas nada mais é do que uma falácia. As 10 mil horas foi um sistema difundido por Malcolm Gladwell, naquele livro Outliers, Foras de Série, e ele percebeu que aquelas pessoas que se destacavam muito em um campo tinham praticado mais de 10 mil horas. Mas isso não significa que se você praticar 10 mil horas, você vai ser um profissional de muito destaque. Existem muitas outras coisas que estão envolvidas e principalmente como você pratica. Por isso que dentro do meu curso Avatar da Mente eu tenho uma aula que eu falo da falácia das 10 mil horas. As 10 mil horas não impactam muito no que você vai se destacar, no que você vai ser. Como você vai se destacar e no que você vai ser. Então as 10 mil horas impactam mais em garantir que você praticou muito alguma coisa. Só que se você praticar sempre da mesma maneira, se você simplesmente deixar a prática como se você fosse um hobby, como se fosse um momento de distração, você não vai melhorar, você não vai ser melhor do que alguém, você não vai ter o seu talento mostrado aí no mundo. Para você realmente se destacar, essas 10 mil horas devem ser feitas de uma maneira muito específica, o que a gente chama de prática deliberada. Mas muitos outros erros estão impactando a performance de muitos profissionais. Eu vou falar aqui de cinco deles. O primeiro, eu já falei para vocês nessa frase de abertura do nosso conteúdo, que é o perfeccionista. Ele permite e perdoa muitos erros das pessoas que estão à sua volta, mas ele jamais perdoa os seus próprios erros. Se você é um perfeccionista, muitas vezes você se cobra demais e você acaba deixando inovações no seu projeto ou até novos projetos de lado porque você nunca acha que está bom. Ou até você acaba abandonando projetos porque você se cobra muito. O Michael Jackson, por exemplo, era um perfeccionista. Muitas vezes ele nem queria fazer shows porque ele achava que estava ruim. Então, esse é um dos primeiros erros que a gente tem que estar atento. O perfeccionismo. Uma coisa mais interessante do perfeccionismo é que muitas vezes ele é um procrastinador. O perfeccionista não necessariamente é um executor. Às vezes ele quer tudo tão perfeito, ele fica buscando tanta perfeição naquilo que ele acaba sendo um procrastinador. Um segundo alicerce, o segundo fato que pode te fazer errar mesmo sendo talentoso é você pensar demais. Se você se coloca muito a pensar estrategicamente, pensar em diversos aspectos daquele problema, você acaba tirando a espontaneidade da resolução. Tirar a espontaneidade da resolução acaba racionalizando muito a sua tarefa. E muitas vezes você acaba perdendo o teor natural ou perdendo o pante emocional daquilo que você faz. Então, você tem que manter um equilíbrio entre você pensar bastante, elaborar, ter estratégias e ao mesmo tempo não perder a naturalidade, não perder a emoção, não perder a intuição dos seus projetos. Isso é muito importante, então não pense demais. Pense o suficiente, pegue e faça. Existe sempre um leve equilíbrio, um leve sweet spot onde você deve pensar e agir. Uma das aulas que a gente vai fazer ao vivo também no nosso Avatar da Mente é sobre a tomada de decisão. A tomada de decisão conta com um pouco da sua intuição, mas a intuição não pode estar no começo da tomada da decisão. Você não pode, antes de tomar a decisão ou com poucos dados analisados, usar só a intuição e falar assim, ah, eu vou hoje brecar a minha segunda-feira porque estou com intuição aqui que eu vou produzir muito mentalmente. Não, você tem que ter dados para isso. Comece a escrever, escreva um parágrafo, escreva dois parágrafos, putz, realmente hoje eu estou no flow, então eu vou parar minha produtividade só para escrever. Então, todas as decisões podem ser baseadas na intuição, mas a intuição tem que ser no timing certo, ela não pode nem ser precoce e nem ser esquecida. Isso vale também para você não falhar nos seus projetos. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é na falha em entender a cabeça alheia. Toda vez que você faz um projeto que envolve outras pessoas, você não pode pensar como a sua cabeça. Você tem que imaginar que os seres humanos, eles trazem um espectro gigantesco de experiências passadas, um espectro gigantesco de tipo de análise, de julgamento. Então, não necessariamente aquelas pessoas que você está entregando o seu trabalho, pode ser uma pessoa, duas pessoas ou podem ser milhares de pessoas, não necessariamente essas pessoas vão pensar como você. Então, você tem que entender o público-alvo ou a pessoa que vai receber aquele seu trabalho, aquela sua missão e tentar pensar na cabeça dessa pessoa e não com a sua. Então, esse é o terceiro pilar da nossa falha. O quarto pilar da nossa falha é não estar confortável com seus erros. Se você não tem falha, se você não tem falhado, provavelmente você não tem inovado, provavelmente você não tem evoluído, provavelmente você não tem tentado o suficiente. Se você não tem falhado, provavelmente você não está se esforçando para ser melhor o suficiente. Toda vez que você tenta inovar ou até melhorar, você provavelmente vai lidar com suas falhas. Aquelas pessoas que são aversas à falha, aquelas pessoas que não têm como lidar emocionalmente com suas próprias falhas ou aceitar as falhas. Tem aquelas pessoas que sempre negam o erro, sempre jogam o erro no outro. Então, se você não tem essa capacidade de aceitar as suas falhas, muitas vezes você provavelmente deixa de melhorar o seu trabalho, você deixa de lapidar o seu trabalho, deixa de inovar a sua ação. Então, se você não tem falhado, presta atenção, porque provavelmente você não tem tentado o suficiente. E para finalizar, o nosso quinto pilar é a nossa falha em resolver problemas úteis na vida alheia. Não necessariamente o seu trabalho é um trabalho que você precisa resolver um problema da humanidade, mas você precisa entender quem é o seu público, quem é o seu cliente e resolva algum problema prático na vida desse cliente. A falha em você ter a capacidade ou a nitidez em identificar um problema que você quer resolver faz com que também muitas vezes, por mais que você seja uma pessoa talentosa, esforçada e disciplinada, você falhe porque você não está entregando o que o seu cliente quer. Então, você precisa entender as dores do seu cliente, entender o que o seu cliente quer de uma maneira clara e resolver o problema de uma maneira muito objetiva. A falha em identificar esse problema ou a falha em dar a solução para algum problema significa na falha da sua missão ou do seu projeto. Então, concluímos aqui cinco pilares para você observar de uma falha, mesmo que você seja disciplinado, talentoso e muito esforçado. Começamos a nossa semana pensando nesses pontos para não cometê-los. Seja a sua missão nesse único dia que dure algumas horas, seja uma missão de um trabalho que você vai ficar cinco horas fazendo ou seja realmente uma missão de um ano inteiro. Isso vale para micro-atitude ou para atitudes de uma vida. Isso vale para a sua profissão como um todo. Isso vale para uma simples tarefa que você vai entregar daqui duas horas. Pratique esses cinco pilares. Olhe se você está falhando em um deles e você vai perceber que a sua entrega vai ser bem melhor e o seu talento vai ser mais exibido, mais mostrado de uma forma um pouco mais transparente. Senhoras e senhores, vamos para a nossa semana com tudo porque entramos no mês de agosto e eu espero que vocês estejam com o schedule aí inteiro desenhado para que você produza muito nesse mês. No dia 5 de agosto estaremos com as inscrições do nosso Avatar da Mente encerradas. Então se você gosta de estudar a performance do seu cerebolo, se você gosta de produzir mais em menos tempo, não deixe de fazer nosso curso que você vai aprender muito sobre suplementação, sobre stack, sobre prática, sobre como melhorar na sua profissão. Tudo isso em apenas um curso que você tem direito a ir há mais de dois anos. Além do que, nas seis primeiras semanas vamos estar juntos com lives exclusivas aí para vocês falando muito dessa questão de dopamina, tomada de decisão, suplementação para o foco e muito mais. Espero vocês na nossa próxima semana.